Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Nassar Game BR, seu canal de notícia, informação e entretenimento do mundo gamer. Pessoal, seja sempre muito bem-vindos ao canal. Quem tá chegando agora, mano, já se inscreve, vem fazer parte do nosso time, beleza? E pra geral, mano, fica até o final, comenta, compartilha, porque essas coisas dão um gás danado pra gente que tá criando conteúdo, beleza? Fora que isso ajuda muito pro canal a crescer, ajuda muito pro YouTube recomendar o vídeo pra outras pessoas. Então é muito importante quando você dá o teu like, quando você comenta o que você achou e tal. Mano, você não tem noção de como isso ajuda a gente, beleza? Pessoal, estamos voltando às nossas gameplays de Sackboy. É, as aventuras do nosso bonequinho tricotado, galera. Ficamos um tempo sem gravar Sackboy, por falta de tempo mesmo, tá? É, trabalhando muito, sabe? Então não tava dando pra gente trazer as gameplays do Sackboy, né? Lembrando que a gente tem gameplay aqui de God of War no PS5. Temos gameplay do Assassin's Creed Valhalla. Vídeos sobre informações, sobre promoções. Então galera, dá uma olhadinha também aqui no canal. Dá uma olhadinha nos vídeos, aposto que você vai gostar de alguma coisa, beleza? Então vamos aí, vamos, sem mais delongas, vamos pra gameplay de hoje que é Luz no Museu. Vambora, vamos ver o que o nosso bonequinho vai aprontar. Vamos continuar jogando aqui com a nossa roupa preferida, né? Nosso traje, que é esse aqui, o do super-herói. Passando os outros aí só pra vocês darem uma olhadinha. Mas vamos aqui, vamos manter o super-herói. É o que eu mais gosto. Nós precisamos de 4.500 de pontuação hoje, hein, galera? Mano, esse jogo é muito legal. Tá, então o jogo anda. A fase. É, não deu. Fui devagar demais aqui. Vamos tentar aqui de novo. Já pegou aqui. Beleza, vamos correndo. Eita! Passa um buraco. Vamos, 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 correndo, hein? Aqui, aqui. É, não vai dar aí. Não deu aqui também. Mano, não dá nem pra falar muita coisa, porque é muito rápido. Só que eu não tô conseguindo pegar, são as insígnias, tá ligado? Opa, opa. Vamos, vamos, vamos. Passamos, hein? Mais uma. Estamos com poucas insígnias, hein, pessoal? Tchau. Opa. Acho que a gente tem que fazer os dois se baterem. Tá, então acho que a gente que tem que Botar eles pra Será que dá pra fazer ele cair lá embaixo? Vem tiozinho... Ero 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 Beleza, mais um troféuzinho Vou pegar esse negócio aqui Agora eu não sei como pego Me jogou lá embaixo, mano É, vou tentar pelo menos meter o pé aqui Beleza, foi Ah, mano, estava aqui Bora, vamos catapultar Tá, então pelo jeito a gente vai ter que levar Mano, é muito rápido, velho Bora De novo, hein De novo, vamos lá, vamos lá Bora, vamos embora Boa, boa, garoto Vamos ver se a gente tem que pular Não Vamos pra catapulta mais uma vez Ixi, tinha uma coisa ali pra gente pegar Nossa, mas a gente ficou longe dessa vez, hein Vamos ver aqui Como é que a gente se saiu Acho que a gente foi mal, hein Mais 25 colecionais Ih, nem 3 mil, galera Não pegamos nem a prata Só bronze Mas beleza, sorria Beleza, mapa do mundo Vamos voltar lá pro reino de Crustantida Galera, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido essa gameplay Que vocês tenham curtido esse jogo Peço aí pra vocês que vêm até o final Mano, muito importante Comenta, compartilha Dá o like Se inscreve no canal, beleza Galerinha, vou ficando por aqui Confira no link da descrição A minha loja online no Mercado Livre Beleza Valeu Tchau, tchau 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 Tchau